A sessão plenária em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi conduzida pela presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Emocionada, ela lamentou a morte do colega da corte. Eu agradeço todos que muito honraram com as suas presenças nessa solenidade que todos a nós toca e tocou, principalmente a nossos colegas. Obrigada. O ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente da segunda sessão do STJ, colegiado que o ministro Sanseverino integrava e o decano do STJ, ministro Francisco Falcão, destacaram a trajetória de Sanseverino e o legado que ele deixa ao Poder Judiciário. Destacou-se com seus conhecimentos jurídicos, seu empenho por melhorar a prestação jurisdicional e o uso da tecnologia nos tribunais. Desde o início da carreira até os seus últimos dias, colecionou amigos, admiradores e entusiastas do seu trabalho. Cumpriu sua trajetória com brilhantismo e nos deixa prematuramente. Dividiu conosco seu conhecimento e também o seu coração. Seu caráter generoso, gentil, criativo, sensível, movido pelo bem, sua dignidade pessoal, simplicidade, modéstia, senso de equilíbrio, firmeza de posições, tornou uma unanimidade no tribunal como destinatário da admiração e do bem-querer de todos. A cerimônia também contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o presidente do TST, ministro Lélio Bentes, além de outros ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Discussaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes e o presidente do OAB, Beto Simonetti. Firmou o compromisso de perpetuar a memória do ministro Sanseverino como um cidadão inspirador e um magistrado dedicado à defesa da justiça, da igualdade e dos direitos fundamentais. Seu legado abrilhantará o caminho das próximas gerações. Seu legado ficará para sempre. Era também conhecido por seu interesse em temas ligados à tecnologia, inclusive o uso de ferramentas modernas para o aprimoramento do sistema jurisdicional. É estudioso do tema, há alguns anos já alertava a todos, inclusive nós na justiça eleitoral, sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e no próprio poder judiciário. O ministro Sanseverino deixa-nos um legado de respeito às leis, às instituições republicanas e ao Estado Democrático de Direito. No final, Maria Tereza de Assis Moura fez a entrega de um livro fotográfico e uma placa à Maria do Carmo Stenzel Sanseverino, viúva do ministro, em homenagem à atuação dele no Judiciário Brasileiro. Em seguida, os ministros e demais autoridades participaram da missa celebrada pelo Frei Josué, em memória ao ministro no Salão de Recepções da Corte. Paulo de Tarso Sanseverino foi relator de importantes decisões no direito privado. Ele atuou na terceira turma, na segunda sessão e na Corte Especial, nos mais de 12 anos como ministro do STJ. Sanseverino também presidiu a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. O ministro morreu aos 63 anos devido às complicações de um câncer. Legenda Adriana Zanotto